Deixa eu perguntar uma coisa, eu vi que você fala, tava prestando atenção que você fala rindo até, né? Você levou de boa sempre ou é uma coisa que você trabalhou e hoje você ri? Eu trabalhei e hoje eu dou risada, hoje eu consigo rir de mim mesma. Porque eu percebo, tava prestando atenção que eu tava até porque eu falei assim, você fala rindo, ah, cancelada! Eu falei isso, gente! Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, eu passei quatro meses e meio chorando todos os dias sem parar, sem parar, sem parar, e sete meses sem sair de casa. Nem pra jogar o lixo e ver se tava chovendo, eu não botava a cara pra fora. Eu falava bem baixinho dentro da minha própria casa, por sete meses, com síndrome do pânico, vários problemas. Você não tava sozinha? Não, tinha, minha mãe não me deixavam sozinha. Teve toda uma equipe ali, porque na época eu tive pensamentos suicidas, né? Então, aí teve todo um tratamento. E o riso também é uma forma de esconder, né? Muitas vezes, esconder uma... Eu sou uma pessoa risonha, eu venho de uma família muito risonha, eu sou neta de baiana. E aí, assim, a minha família sempre foi muito risonha. E até na hora da tristeza, o riso, ele vem. Só que, de repente, ele não vinha mais. E aí, minha família começou, Carol, volta, volta. E eu não conseguia voltar. Eu só queria ir embora. Era uma vontade de ir embora. E aí, eu fui analisando na terapia, né? Mas por que eu quero ir embora? Vergonha, remorso, autopiedade, raiva de mim mesma. Aí, eu fui dissolvendo tudo isso e fui entendendo que o ódio coletivo, ele fala mais sobre as pessoas do que sobre a gente, né? E aí, eu vi que mais do que eu precisava de ajuda, as pessoas que me atacavam estavam precisando também. Então, eu acabei tendo por elas o que elas não tiveram por mim. Que é pitadas de compaixão, assim. Empatia. Fala, pô, às vezes, vai que eu ativei um gatilho nessas pessoas com a minha participação no reality, que nem eu faço ideia. Assim como a casa ativou gatilhos em mim, que nem eu fazia ideia de que ia ficar daquela forma. Mas eu não deixei, eu não mergulhei naquela mentira, né? Que acaba sendo uma, não é uma verdade. Você não pode, ninguém deve ser reduzido a um... Fragmento. Fragmento. Quem nunca teve um momentinho idiota, sabe? Porque é assim que eu me vejo, assim. Eu me vi tendo momentos idiotas, assim. Consigo falar com total tranquilidade, hoje, sem raiva de mim mesma, que eu fui babaca. Entendeu? Teve situações ali que eu falo, não, eu realmente não agiria dessa forma em sua consciência. Então, é óbvio que eu não estava na minha plena consciência para agir daquela forma. Mas eu também entendo as pessoas que se sentem confortáveis em acreditar que eu sou uma pessoa podre. Porque para elas é mais confortável. Porque isso diz muito sobre os fragmentos delas. Se uma pessoa não é capaz de acreditar que quem erra possa melhorar, aí ela está dizendo muito sobre ela também. Ela não acredita em si, né? Você acha que o evento ali, quando você diz que a terapia te ajudou e tudo mais, você acha que foi sobre aquele momento? Ou você acha que já aquilo tem resquícios de coisa para trás? É, tem coisas que eram do momento ali, que a casa cutuca e coisinhas do passado, coisonas do passado. Que afloraram mais. Que afloraram, que eu achava que estava adormecida, mas não estavam. E hoje eu consigo... Feridas, né? É, muitas feridas. Não curadas. Muitas. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Eu não vejo graça na vida, eu não sinto tesão se eu não tiver trabalho. Não tenho vontade de viver se eu não tiver trabalho. Eu sou capricorniana. Então, eu não consigo. Eu já ia perguntar mesmo. Capricórnio, ascendente em Ares, Lua em Virgem, Vênus em Escorpião. Que isso, cara. Ela é uma mistura louca. E o mundo que você curte. Alô, alô, Brasil. Vai se tratar garota. Entendeu? Eu sou assim. Só que chega um momento, me bota dentro de uma casa onde eu não consigo nem ser eu. É óbvio que eu vou surtar. Mas isso sou eu. Não que a maneira que eu fico é que todo mundo vai ficar. Cada um tem um jeito. Não tem como falar. Ah, mas eu lá, eu ia fazer assim. Não dá pra saber. Entendeu? E não que seja culpa dos outros também. Não. E hoje já o achismo alheio e o ódio alheio não me afetam mesmo. E não é por uma questão de soberba ou narcisismo, como muitas pessoas, até preconceituosas, preferem achar. Não. Essa menina, essa mulher, essa preta, é soberba. Mas não é. É uma coisa que a gente aprende na terapia. Entendeu? É só me imaginar com uma pele branca que você vai ver que a soberba some na hora, né? Aí eu viro uma mulher poderosa. Confiante. Confiante. E a minha tem essa pele bonita. Uma pele linda, marrom dessa. Sabe? Mas sabe que você falou isso agora? De verdade, eu lembrei uma coisa que eu vi ontem. Que o cara tava falando assim... Deixa eu lembrar exatamente o que ele falou. Que ele falou assim, quando a gente fala de empatia, de... Ele falou assim, tem muita gente que acredita que a empatia é você se colocar no lugar do outro. Não é. Não. Ele falou que quando você se coloca no lugar do outro, você se imagina naquela situação. Então, eu naquela situação, como reagiria? Não é isso empatia. Empatia é o outro. Com a vivência que o outro tem. E o olhar que ele tem. E com as experiências dele e o olhar dele. Como ele conseguiu e pode reagir naquele momento. Porque senão você leva o teu olhar. Daí não adiantou nada. Não, não adiantou nada. É igual quando a pessoa fala assim, ah, mas eu no teu lugar faria tal coisa, tá? E daí... Porque é você, né? Porque é você. Tem que ter uma compaixão, assim. Tem gente que fala pra mim, ah, eu não teria compaixão ou empatia por pessoas que desejaram a minha morte. Eu tenho, porque assim, que triste. Sabe? Você fala, que triste. Eu não sei o que essa pessoa vive. Você saber que você... Você entender que você não sabe o que a outra pessoa passou, já é uma pontinha de empatia. Você fala, porra, eu não sei o que ela passou. Eu não posso julgar. Eu não posso julgar meus haters, entendeu? Eles querem me julgar, tá bom. Se eles se sentem felizes assim, ok. Mas eles não dormem comigo. Eu não tomo café com eles. Eles não bancam minhas contas. Eles não me fazem... Não acalmam o meu coração quando eu preciso. Então, por que eu vou dar importância pra essas pessoas? Por que a gente dá tanta importância pro negativo? É a mesma coisa quando fala assim, ah, eu vou entrar num reality, eu não quero ser uma carola com cá. Porra, mas... Você não pode pensar assim, pô, você é uma fulana de tal, você é um fulano de tal. Pensa, foca em quem acertou. Foca em quem dá certo. Porque o foco tá sempre em quem? No negativo. Então, assim, eu falo, que pena, que dó, né? Uma pessoa que você citou agora há pouco, que não deitou pra internet na época que aconteceu, foi a Glória Groove. É. Ela te defendeu, cara. Sim. Ela falou, não vou chutar cachorro morto. Ela falou, não vou. Seguiu o efeito manada. Seguiu o efeito manada. Seguiu um posicionamento meu, não vou. É minha amiga, ponto final, conheço quem ela é. Não foi mais ou menos isso? Sim, ela me conhece. As pessoas que realmente me conhecem ficaram ali. Tiveram os que já me conhecem e preferiram seguir o efeito manada. Mas eu julgo eles, não os julgo, porque é uma questão de falta de personalidade forte. As pessoas são carentes, as pessoas têm uma dificuldade de aceitação. Então, assim, eu serei aceito se eu seguir o efeito manada. Todos estão usando amarelo, vou usar também porque é o certo. Mas é aquilo que você quer mesmo? Por que a gente tem tanta dificuldade em aceitar a sinceridade? Por que a gente tem que entrar numa televisão e ficar sempre sendo a boazinha? Aí, quando isso acontece, aí fica todo mundo reclamando. O público gosta do que é real. E aí, quando você chega à figura pública e mostra a sua realidade, o seu fragmento, você é atacado. E aí você tem que entender que essa é a realidade do público. Esse é o público. O público é cruel, é sádico. Não tem como você entrar no reality e falar, não quero ser julgada. Vai ser julgada. Não tem como não lidar com rejeição, com desafeto, sendo figura pública. Se não fosse para lidar com isso, então, eu que escolhesse outra profissão.